Bem pessoal, depois de muita chuva o grande dia chegou. Ó, o Alaerto tá colhendo o nosso feijão. Choveu muito, muito, mas ainda graças a Deus, olha, tá bonito como diz o outro. Se não fosse a chuva tinha dado melhor, né? Esse aqui é o vermelho, né? É, esse tá antes da, ali ó, da nossa varinha, né, que a gente deixou. Ó, esse é o vermelho, a Alaerto tá acabando de colher, ó. Aqui tá, ó, que a gente deixou, né? Ó, tá aqui, ó. Essa aqui é a varinha do pé de riepinha. Ó, mas dá de ver, ó, aqui também, ó, falhou, mas, ó. Aí ele já tá colhendo e já tá puxando, assim, porque como choveu muito, ó, dá de ver lá no pasto, ó. Olha lá, ó. Aqui, assim, ó, a poça d'água. Hoje o dia tá assim, ó, lindo. Aqui a minha face agradece, né? Nossa, ó, pepino japonês também agradece a chuva que deu, né? E agora pausou, ó. Como dá de ver bem, ó, aqui, ó, como tá úmido. O corredor aqui e ali, ó. Deu muita chuva. Aí ele tá colhendo hoje o vermelho. E esse aqui, ó, aqui eu vou levar no carrinho aqui, ó, onde ele já colheu, ó. Ó, como eu falei, a chuva foi demais. Olha só. Olha, como tá bem escuro. Mas agora ele vai botar pra secar. Né? Tá vendo? Até que carregou bem. Hoje deu pra colher, né? Tem que colher, porque senão vai acabar estragando de vez. Ó. Tá aqui, ó. Depois, quando ele estiver colhendo daquele outro, daí eu volto a filmar pra vocês verem como é que é o outro. Também tá bem bonitinho. Valeu! Ó, agora ele coloca assim, ó, em vara. Aí a gente vai sempre, todo dia tirar, né? Guardar lá no rancho. A gente guarda lá naquele rancho. E quando tem sol, a gente bota no sol. Pra ir secando, ó. Assim ele faz, ó. Aqui já tem um outro. Que é... A gente tirou ali, que não deu certo com o feijão que a gente ganhou do nosso amigo Toninho. Que é de fora, né? Aí, esse já tá mais sequinho, ó. E aqui o alerto tá colocando vermelho pra secar, ó. Depois aí ele vai lá colher o outro. E assim ele faz, ó. Pra ir secando. Aproveitar o sol, né? Quando dá, né? Tomara que agora fique alguns dias. Chega de chuva. Aí, ó. Ó, o Alaerto tá agora arrancando esse outro aqui, ó. Fala? Tá bom esse? Olha aí, ó. Esse tá mais carregado, ele falou. Então, ó. Tá aí, ó. Tá tirando esse aqui. Também com uma terra fofinha dessa, né? Mas, infelizmente, a chuva foi demais, né? Também, mas... Graças a Deus, em compensação do aipim. O aipim apodreceu. Esse aqui ainda... O estrago não foi tão feio. Daí ele tá tirando. Depois ele vai botar lá pra secar também, né? Junto com aquele outro. Aí, aqui, ele já preparou a terra. Pro aipim. Mas ele não colocou ainda as raminhas dentro. Ele só preparou. Porque choveu muito, ó. Dá de ver que aqui tá molhado, ó. Tá bem molhado, bem molhado. Ó. Tá bem molhado ainda. Aí, já aproveitei. Aqui, a batata doce. Ele fez um canteirinho pra mim. Aí, já plantei de novo, né? Aqui tá o outro, ó. Que bonito que ele tá. Aí, já aproveitei o embalo e já fiz mais um canteirinho aqui, ó. Pra gente ter batata doce. E aqui, daí ele já aproveita e já faz uma capina, como diz o outro. Olha aí, ó. Aí, ele vai tirar esse restinho aqui. Aí, depois eu volto pra filmar o tantinho que deu. Valeu. Valeu. Bom, pessoal. Agora, o alaerto terminou. Ó. Deu esse carrinho aqui. E mais esses montes aqui, ó. Esse foi o feijão verdinho. Verdinho que ele tinha plantado. Se você tá gostando do nosso conteúdo. Se inscreva. Deixe seu like. Comente. Ajuda o canal, vai. Todos sábados. Nós colocamos vídeo no canal. Todos sábados a gente tá montando um vídeo pra vocês. Valeu. Bem, pessoal. Lá ele já limpou. Agora, a gente veio aqui plantar o aipim. Eu sei que muitos sabem plantar, né? Mas, vamos ver se eu sei plantar também. Ó. Aqui, tá o olhinho, né? Ó. Bota um aqui. Nossa rama é meia feinha. Feinha. Nós vamos botar dois, ó. Outro olhinho. Pra cima. Bonitinho. Um pouco de terra. Fechou. Ó. Ali, o alaerto já plantou. Aqui, tô indo eu. Bora lá. Ali, o meu canteiro eu já limpei. Já passei a vassoura, já botei adubo líquido. Bora lá mais um pouco. Aí, tá o alaerto. Mexendo. Mexendo a terra, né? Pra nós plantar. Ali, o aipim que a gente plantou. Aqui é onde eu capinei tudo, né? Tirei esse matinho ao redor dos canteiros. E agora ele tá aproveitando ali. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E bora lá.